Música Pois é, dessa vez estou aparecendo E meu cabelo e barba não estão nas melhores situações possíveis, mas ok Bom galera, dessa vez eu estou aqui gravando o que vai ser daquela questão da série para os membros do nível Leviathan Aquela parada que eu comentei de Bays da semana e outra parada que eu tenho que melhorar é o nome dessa bodega de série Enfim, ela vai se consistir no seguinte Eu vou fazer 7 perguntas para vocês Que nesse caso, esse vídeo eu vou responder primeiro para vocês terem mais ou menos uma ideia de quais são as perguntas Vão ser as mesmas perguntas para vocês, tanto quanto para mim E as perguntas vão ser o seguinte A primeira vai ser a questão do seu Bey favorito A segunda vai ser a questão da sua combinação, o combo favorito A terceira, um Bey que para você, exclusivamente para você Foi um Bey que inovou em alguma coisa ou algum aspecto do Beyblade como um todo A quarta, é o seu personagem favorito Independente dele ter um desenvolvimento bom ou não Vai da sua escolha e do seu gosto Cinco, um Bey que você não curte tanto Ou então um Bey que você realmente deteste com unhas e dentes Ou até que você tenha alguma história meio ruimzinha com ele Seis, o Bey que você acha o mais bonito de todos Independente de qual seja, o que você acha o mais bonito Sete O Bey que você não usaria nem se te pagasse Aquele Bey que você só guardaria ele de qualquer forma O Bey que você não gastaria tinta, não botaria para rodar Que você só deixava no expositorio e pronto, acabou Ah, vale ressaltar Essas perguntas estão valendo para todas as gerações de Beyblade Vai ser uma para cada uma das gerações? Vai ser valendo todas ao mesmo tempo E você só vai poder escolher um de cada uma dessas gerações para te representar Seja para Bey favorito, combinação e etc Bom, vamos logo começar com isso, né Porque a minha vez de sofrer aqui um pouquinho, né Vai ser complicado Beyblade favorito vai ser uma questão que muitos aqui vão, talvez, discutir e pensar bastante Porque eu mesmo vou sofrer agora Vai tentar decidir qual De primeira mão e instância, eu gostava bastante da L. Drago A L. Drago foi um dos primeiros Bey's que eu recebi na minha vida Principalmente aquela L. Drago da Hasbro Eu gostava bastante, aquela destruída da L. Drago da Hasbro Não era aquela que veio com as mecaracas da Takara Foi aquela que vinha com o combo da Mitchell Eu gostava bastante dela, era magnífica Aí depois, meu amor, quando vi a Valkyrie pela primeira vez Eu gostei muito, eu gostei muito desse Bey Eu tipo, olhava a voz dela Minha cor favorita é azul Então, chamou muito a minha atenção, tudo mais Depois foi indo e chegou na Genesis Valkyrie Que o Valkyrie era linda Mas quando o meu amor subiu mesmo foi a Winning Valkyrie Cara, pra mim, a Winning, até mesmo até hoje É um exemplo do que é pra ter uma Valkyrie Uma Valkyrie com impactos potentes Uma Valkyrie que tenha uma área dinâmica Uma Valkyrie que seja agressiva Até mesmo com uma ponta plástica E a Winning tem tudo isso Mesmo tendo sua dificuldade pra ser utilizada Com o Volcanic e outras paradas Ela ainda é uma Valkyrie potente Ela ainda é uma Valkyrie com potencial E isso mostra quando eu vi, por exemplo, a Brave Valkyrie Que tem literalmente a mesma estrutura da Winning Só que com borracha E o driver da Jose Valkyrie Porque o Evolution mesmo já é um driver bem bom mesmo Acontece que também depois Só foi crescendo mais e mais uma boa pela própria Valkyrie Com o Ultimate e a Saber Valkyrie Duas Valkyries lindas e potentes também nos impactos Quando chegou a Axe, eu gostei bastante logo de cara do próprio Dan Soji Eu olhava pra ele e também enxergava já esse design das três lâminas clássicas de um Bey Aparecendo a própria Valkyrie Ele lembra bastante de tals E ele é simples Eu tenho um enorme carinho por Bey de ataque que sejam simples Só que a gente tá no começo da geração Mas independente Um Bey simples com uma proposta simples pra atacar Já me ganha bastante E isso é da hora O Drumsword funciona muito bem Ele bate muito forte E pra mim ele é mais legal do que o Dram Dagger Eu sei que o Dram Dagger é até mais bonito realmente Mas eu prefiro ir do Drumsword Só que aí que tá Esses não são meus Bey favoritos No caso, não o primeiro favoritão Que... É o Béliar Sim, o meu Bey favorito é aquele que na temporada dele Ele não é um bom exemplo do tipo ataque, né Cara, eu simplesmente fui gostando dele, tá ligado Fui gostando da questão do Avatar Ele é o Avatar mais vivo que nós temos na série Ele conversa muito com o Bell Ele aconselha Ele brinca Ele... Cara, ele teve uma... Mano, o Avatar teve um momento humano Em que ele se sentiu fraco Em que ele ficou... Tipo, eu não consigo Ele ficou num declínio Você tem noção do que é isso? E também tem a questão que tipo Eu acho ele esteticamente um Bey bonito Dangerous Battle eu acho ele bonito Muita gente não gosta dele Mas eu gosto Bastante por sinal Divine Battle foi o ponto que Eu olhei pra ele e eu falei Cara, eu acho que ele tem chance de ser meu Bey favorito E quando saiu a questão da Ultimate Divine Battle Foi ali que eu olhei e eu falei Esse é meu Bey favorito Não dá Ele é o meu Bey favorito O Bey que literalmente junta todos os protagonistas E mais duas inclusões Que são o Lucifer por causa daquele roxo lá na guia do Hyperion do Ares E o Anel Vermelho que é praticamente o Springer ali na VS Gear E o conceito das Gears aqui também é diferente Porque não é tipo a Strike God Valkyrie Que foi lá pra deixar o Valkyrie um pouco mais forte E só tankar o Shu Não é só deixar o Belial mais forte Não, aquilo tá trazendo toda uma questão Pro Bel De se achar num estilo pro Belial E fazer outras paradas Até porque também tem a questão que Me lembra outras duas coisas Uma, a própria parada da Bíblia Que fala que o demônio vem pra matar Roubar e destruir O Belial destrói os oponentes Explodindo eles Ele rouba as habilidades deles Os que fazem as Gears E quando o Bey, a adversária dele é Claude Ele tá matando E a segunda coisa É que me lembra bastante Shadow of the Colossus Nesse jogo você é um viajante Que você vai em busca de matar Colossus Monstros gigantes E que quando você mata eles Você está pegando partes da consciência E do poder de uma entidade maior Pra mim As Gears são como o Belial Pegando mais partes pra si E se reconstituindo como algo maior Como essa coisa do Shadow of the Colossus Tá certo que eu, por exemplo Me dediquei bastante A querer fazer toda a coleção Das Valkyries, por exemplo Eu literalmente tenho praticamente Toda a linha evolutiva dela Com as peças certinhas Só me faltaria talvez A Valkyrie do 7 do Spring Pra completar e tal Mas enfim Mas o Belial é um bicho Que eu até me esforcei Pra poder fazer Ter o Ultimate Gear O Perfect Gear No Dangerous E eu tô vendo Se eu consigo fazer o Perfect Gear No meu Dynamite Que por sinal O Dynamite eu peguei original Eu preciso de mais argumentos Pra dizer que é o meu favor? Sem contar o fato de que eu ainda por cima Fiz bastante vídeos sobre ele aqui no canal Falei dele ser um bem estranho Falei dele ter similaridades com o Rafael E que tinha um potencial aí Eu acho que tava bem na cara Na verdade Ele ser meu bem favorito Azul é definitivamente minha cor favorita Mas cores escuras Tipo o cinza e o preto Eu não jogo fora Combinação favorita também É outra parada Que vai bastante variando Muitas combinações Nós temos por aí Desde combos como por exemplo O Anel de Ataque da DGV2 Ou até mesmo questões como Perfect Phoenix pra Burst Ou até mesmo O que pra mim tá sendo O que eu gosto bastante Que é Dance Sword de Gear Flat Eu simplesmente Adorei essa ponta E eu quero colocá-la pra tudo Rainhorn, Dance Sword, Drandegra Eu quero colocar o Gear Flat em tudo Mais uma das combinações Que eu gostaria bastante De querer fazer Envolve o Diabolos Pra ser mais específico O Zuvai Diabolos Stinghold Dash É um combo de GT Que na época Foi um dos Bays O Bays mais forte No meta Na época que GT Veio também Aprimorou o tipo ataque O tipo ataque Não tinha muitos Bays potentes Pra lidar com o Bays Tipo o Spriggan Hacking na época Ou então O Zuvai de Spriggan Pra fazer Questão de equalização Então Veio os Vailonginus Veio Joker e Bays Que conseguiam ter Potencial de ataque grande E esse combo do Diabolos Do Zuvai Diabolos Stinghold Dash Surgiu É um combo que pra mim Tem bastante significado Porque ele é literalmente O combo de onde veio O Leviathan Então Não tenho muito O que Aliás Tem até um tanto Que elaborar e tudo mais Mas Ele é Simples Ele vem com a base Do Zuvai Que tem os impactos de metal Vem com o peso do Diabolos Que é um ótimo Tipo de GT Que é o primeiro Diabolos Que tem com o peso Infundido Então Não tem como colocar mais peso Mas ele já é bem pesado Aí vem o disco Sting Que também é um disco muito bom E o Diverhold Dash Ele lembrou o Rokenic Eu já me ganho nisso E Simples Ele mata É isso É combinação matadora Ele serve pra matar Ele vai matar E O que tiver na frente Bye bye É difícil de controlar Com certeza Ele vai matar Quem tiver na frente Também com certeza É perigoso Não vou nem comentar Mas É a minha combinação favorita Tem com certeza Outras combinações Que são mais fortes do que ele Mas Não é Estamos falando de questão competitiva Estamos falando de gosto pessoal E pro meu gosto Vai Diabolos Steam ou Dash É Minha combinação favorita Que eu acorda bem aqui No meu coração A câmera tá invertida Talvez Eu não sei se vai estar invertida Pra vocês Mas pra mim Meu coração tá aqui Enfim Bem que pra mim Inovou algo na franquia Ele também faz parte de GT Eu tô falando de nada mais Nada menos Do que Imperial Dragon Pois é O que pra mim É o verdadeiro Imperador Dragão Chupa Ryuga Taseira Farpas 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 Se tivesse um Se tivesse um Ele o Dragon Destroy Pra remake de Burst A gente poderia fazer um combate Poderia saber Quem era o verdadeiro Imperador Dragão Mas Como não temos Na minha Imperial Dragon Literalmente tem o nome de Imperador Dragão Então Problema Bom Imperial Dragon Foi um bait Pra mim Ele também é um bait Que se encaixa na categoria atemporal Tipo Eu olho pra ele E simplesmente Ele não parece que Envelheceu mal Em nenhum Tipo O design dele Pra mim É muito bonito Tipo Da primeira vez que eu vi a render dele Não era tão bonito Depois eu fui olhando Vendo vídeos Analisando ele melhor E Pra mim Ele é um dos baits mais bonitos Que nós temos até hoje E mais atemporais Mas que com certeza Também é o principal Inovou Bastante Desde muito tempo A Takara queria fazer Por exemplo Base Control Remoto Tem muito disso O que não falta É a tentativa da Takara Até mesmo da Hasbro Também De querer fazer isso Porém O Dragon E o Genesis também Mas a princípio O Dragon Trouxe um aprimoramento Gigantesco nessa questão De forma parecida Com por exemplo A Engine Gear De uma Dranzer Ele poderia fazer O movimento reverso Que a Dranzer fazia Quando a sua Engine Gear Ativava Indo de direita Pra esquerda Na direção contrária Porém O Dragon faz isso Muito mais de uma vez Durante a luta Basta que você não se fode Porque tem aquela questão Do motorzinho Ter uma programação O motor do driver Que ele possui O Ignition Dash Que é o sinal Um dos únicos drivers Sinal O único driver Exclusivo Que não tem uma versão normal Possui toda uma questão De programação Ele é programado Pra fazer uma trajetória De acelerar E regredir Ele gira Ele gira Para as duas direções Não no sentido De que o B Gira Para E depois volta Não A ponta dele Que faz esse processo Ela gira A selena dele Pra direita E depois Gira pra outra direção Fazendo ele ir pra esquerda É um negócio De louco Cara Eu até hoje Quero pegar Um novo Imperial Dragon Porque o meu Tá todo lascado E poder lançar ele Poder batalhar com ele Fazendo e vendo Essa mecânica Que eu tenho bastante História com o Imperial Dragon Ele por muito tempo Também foi um favorito meu Que eu tentei reproduzir ele Fazer a questão do motorzinho Eu me sossei pra caramba Pra fazer ele Só que ele acabou Virando um trambolho Desse tamanho E Mas enfim Pra mim Ele é um dos B Que mais inovou E com certeza Na minha visão É o que mais inovou Mesmo também Pra franquia Como a questão tecnológica E o que poderia fazer Tanto que só ele E o Gênesis Tiveram essa questão No motorzinho E Nunca mais Veio a mesa Essa parada dos motores Mas Se tivesse mais Eu com certeza Iria atrás de pegar Personagem que mais gosta Eu não vou nem rolar Laney Von Rala Vamos às devidas explicações O camarada foi treinado Pelo Shu Derrotou potências Como Lui Free Valt Aiga E até mesmo O próprio Shu E os irmãos Nas primeiras Embates Que eles tiveram Esse cara Tipo Eu gosto bastante De personagem selvagem Tanto que Por exemplo O Lui Seria um dos meus Personagens favoritos Facilmente Pelo carisma E tudo que ele tem E o legado E o cabelão de fogo dele Que é Simplesmente foda Mas o Laney Tipo Ele consegue ser mais selvagem Do que o Lui Do que o Lui Tipo Ele se mostra Principalmente o Laney No mangá Ele é um monstro Ele simplesmente não para Ele simplesmente só vai Se tem algo no caminho Ele vai explodir isso Com força bruta Ele não liga O Bey dele É um Bey de defesa Mas que é praticamente Um Bey de ataque Fist Uranus Já era um Bey de ataque Cabulosíssimo Com aquele combo do anime Que por sinal É um dos meus combos favoritos E aí quando vê o Variante Lucifer Que agora tentou ser mais defensivo Que mesmo ele sendo uma porcaria Eu gosto Já não é de se impressionar Já que por exemplo O meu Bey favorito é o Balian Ele é uma porcaria Sem as Gears Mas voltando ao Lucifer A mecânica dele É interessante Só não foi tão implementada Muito bem Mas Ela É interessante E um pouco assustadora De certo modo Ele é uma parede Paredes não podem ser derrubadas Facilmente É isso Simples Ele não vai ser derrubado Pelo menos não deveria Mas a mecânica não é muito boa Fazer o que? Ele é praticamente aquele clássico Personagem Ed Recluso Só que com coisas Que chamam a atenção Como as marcas na cara E também o cabelo rosado Os olhos em amarelo Tipo São coisas bastante chamativas E principalmente também Por exemplo Quando ele tira o casacão dele E tá lá O traje dele Todo fio de cinto Cintos esses Que quando ele fica Putaço Estouram Isso só acontece uma vez Mas seria muito louco Também tem toda a questão Do arco dele De perceber um vazio Tipo Tá certo que ele Não é um personagem Tão bem escrito Quanto outros Que nós temos na franquia Mas cara A parada que ele percebe O vazio que ele tem Por tá ali E tudo mais É quase Não é tão bem escrito Mas é quase A parada do Brooklyn O Brooklyn é diferente Porque o Brooklyn já era forte E tudo mais Ele não sabe o que é derrota Mas o Lane Ele foi se esforçando Para ser mais forte E tudo mais O Brooklyn não se esforçou O Lane pelo outro lado Se esforçou até demais Para ser mais forte E quando virou mais forte Só não fazia sentido A parada é que o Lane Também não tratava Beyblade como algo gostável Ele colocava isso Como um dever Como uma obrigação E não como algo Que ele poderia Só pro tipo Mano Eu vou tentar virar o melhor Se não Eu vou continuar tentando Para não ser forte o bastante E jogar esse jogo que eu gosto Não Ele ia pra cima Igual uma fera Uma besta fera Que este aqui Eu tenho que ser o melhor Nisso eu tenho que ser o melhor Eu tenho que ser o melhor de todos Independente do que aconteça comigo E esse é todo o conceito Da questão da chama A chama que ele tinha Não era uma chama Que era quentinha Não era um calor confortável Quando ele jogava Não, era um calor que corrompia Era uma chama que deixava ele Cada vez com mais ânsia De querer poder Uma chama que fazia ele Se destruir Até que Os dois irmãos Conseguiram apagar essa chama E colocar no lugar Uma chama mais confortável Uma chama que poderia dar lugar A um lane Que não faz mais ele Querer ser o melhor do Beyblade Mas O melhor Que ele pode ser De si mesmo A melhor versão de si E com essas paradas Eu gosto bastante do Lane E também que ele tem Um oiço de estimação Eu sou fã de Sonic Queria o que? Bey que eu não curto Essa pergunta Pra mim é quase Impossível De responder Eu literalmente Não tenho Bey Que eu não gosto Ou coisa do tipo Tipo Até mesmo O Sprig & Hacking Que pra mim é um Bey Mega quebrado Eu acho ele Perdidamente lindo O bicho não tem adesivo O bicho não tem adesivo Só esse fato Já torna ele maravilhoso E tipo Eu não tenho um Bey Que eu olho assim Qualquer feio Um Tripe Ou Gargoyle Pra mim Eu não vejo Necessariamente um Bey Que seja mega feio Tem Bey da Hasbro Que poderiam entrar Mas tipo Eles eu só não ligo Muito Tem Bey da Hora Como o Joe Madius Que é o favorito Do nó Por sinal Ele é muito legal mesmo Mas tem outros Bey Que só não Tem muita história Mesmo Que se dane Mas Tem um em específico Que eu quero colocar aqui Que não é que eu não goste Eu não curto ele Mas foi o Bey que fez Eu sair do Beyblade Eu tô falando de você Seu mentecato maldito Diablo Nemers Eu lembro perfeitamente Quando eu tinha falado O nome desse bicho Em voz alta E o meu tio Tiago Falou pra eu falar Pra minha mãe Como é que era o nome Desse bicho mesmo E eu falei pra ela Diablo Nemesis E ela me proibiu De ver Beyblade Ai meu Deus Que merda Finalmente trouxemos de volta Observe Este eu sou o negro É o Deus Também sou o Diablo Nemesis Diablo Nemesis Pra quem não sabe Foi o Bey Final Boss Praticamente De Metal Fight Beyblade 4D Ou Metal Fury Onde O bicho era simplesmente Um monstro Tá ligado Ele só Era ridiculamente Pesado Tinha vários modos Que tipo O bicho Só era escroto De tão forte Ele era muito pesado Basicamente A metal wheel Mais pesada Que tem Se eu não me engano Se pá Talvez Só não mais pesado Que talvez Por causa do sistema Synchron De umas duas Chrome wheels Mas Muito forte Forte pra um caramba Eu acho Esse bicho Magnífico E da hora Mas eu nunca vou me esquecer Do fato Que esse miserento Me fez sair do Beyblade Diablo Nemesis Você é um filho Do mapa Bem mais bonito Eu colocaria facilmente O estoque da Coda de Valkyrie Aqui Mas não dá Dragun GT Vai se ferrar Que design bonito Da desgrama Pessoalmente Eu prefiro a Dragun A MSUV Mas Sei lá Dragun G É bonitona Mas a Dragun GT Meu amigo Mano A estética dos adesivos Desse bicho É ridiculamente Bonita A escrita do GT E tudo mais O formato dos dragões Ali Que é literalmente O Cobalt Drake Hoje em dia Mano É só Peak design É só Magnífico Eu não tenho muito mais O que agregar aqui É só lindo Só isso Só é maravilhoso Eu não tenho mais o que agregar aqui Pra mim podia ser a Dragun G Também Mas eu vou colocar a GT Porque eu acho que ela vai bonitinha Por fim O Bake eu não usaria Eu também vou ser direto ao ponto aqui Drumsword Mas não é qualquer Drumsword Porque isso aqui Eu tive até que pensar no banheiro É Banheiro É um dos melhores lugares Pra se pensar Eu não tô zoando Você reflexiona Legal Tá mas Então Qual que é a parada desse Drumsword Porque você não usaria ele Simples no consagrado Porque é o Drumsword De bronze De premiação De torneios oficiais Porque primeiro Eu não vou conseguir essa bosta Segundo A pintura dele pra mim É mais mista do que a dourada E o prata Porque o dourado Depende bastante Se o bem vai ficar combinando com a cor Pra mim o Drumsword não foi esse caso E prata O Drumsword já tem versão prata Até no random booster Com aquele foguinho azul Que você não acha mais legal Enfim E terceiro Não dá Não dá Pra mim Não dá Ele só simplesmente é bonito Eu gastaria vários Cobalt Drake Eu gastaria vários Phoenix Wing Mas eu não gastaria um Desse Drumsword Bronze Porque como eu já falei É mais difícil de conseguir Do que um Cobalt Porque Cobalt já tem até fake Pra tu pegar Esse não saiu nem o fake Pra tu ter ideia E ainda tem a pachorra De que você teria que ir Pra o Japão Competir em um torneio E na cagada Você cair em terceiro lugar Ou se caísse em algumas outras posições Você tentar trocar o seu premium Com alguns outros participantes Coisa que eu acho que não rolaria Se ferramos É Não ia rolar Poderia me pagar o tanto que for Mas eu não ia tirar esse troço Da caixinha de vidro dele E nem ia lançar Drumsword Bronze de campeonato É o único Beyblade na minha vida Que eu parei Refleti E falei Eu não vou usar É o único Eu usaria qualquer Bey Qual Quer Bey Talvez Bakutenchute não Bakutenchute é apelação demais Porque o bicho quebra com qualquer tapinha Mas qualquer Bey Menos O Drumsword Bronze de campeonato Bom É isso Eu gostei bastante de gravar isso aqui Porque Foi bem divertidinho Eu tive que pensar bastante A respeito do Bey favorito E outras paradas Então Vocês já fiquem aí atentos Essas são as sete perguntas Então Tipo Caso você queira participar E tudo mais Desse vídeo Desse quadro Já se prepara aí Já tem anotadinha aí no caderno Porque Não vai ser tão fácil Não foi tão fácil pra mim mesmo Então É Bom Mas É isso galera Se você assistiu até aqui É porque gostou E cara Eu te agradeço demais Se quiser ver mais do que eu faço no Youtube Dá uma checada no meu canal de VTuber E o de edições Os links pra eles estão aqui na descrição desse vídeo mesmo Ah E dá uma checada no meu Instagram e Twitter também Eu posto bastante coisa por lá Os nomes deles também estão aqui na descrição desse vídeo Minhas músicas de intro e de encerramento Também aparecem na descrição Mas caso eu queira saber outras músicas que uso Olhem no canto superior esquerdo da tela Se quiser ajudar financeiramente Temos o Seja Membro ativado Mas caso não queira Tá tudo bem mano Só de você assistir isso aqui Já valeu muito Eu vou ficando por aqui E como eu digo Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho